Bom dia meus amores, agora já é 7h50, eu já tomei minha água com limão, água morna com limão e vou fazer uns exercícios daqui a pouco né, para ajudar mais também né, e agora como todo mundo já sabe, agora só vou almoçar meio dia, mas meu almoço hoje vai ser um pouquinho mais, um pouquinho mais cabrinchado, vou fazer uma saladinha para mim, ou um bife, ou um ovo, porque acho que por eu estar comendo muito pouco, ontem eu acabei passando mal, então hoje vou fazer alguma coisa para mim comer, ontem na verdade como vocês viram, nem jantei, porque eu estava muito enjoada, estava com o estômago muito ruim, aí eu achei melhor não comer, mas estou de boa hoje, estou muito bem hoje, então quando for meio dia, eu volto com o meu prato para vocês. Bem meus amores, agora deu meio dia em ponto, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu vou comer, tá bom? Eu preparei uma comida um pouquinho mais reforçada gente, porque ontem eu acabei passando mal, eu acho que é porque eu estava comendo muito pouco, então vou montar meu prato aqui, já vou mostrar para vocês o que eu vou comer, tá bom? Aqui gente, eu vou comer aqui, tem um bife de pernil grelhado, coloquei um pouquinho de azeite, grelhei, aqui tem bastante saladinha de repolho, aqui tem 3 colheres de arroz integral, e aqui tem 4 colheres de lentilha, saladinha de lentilha, tá bom? Então esse vai ser meu almoço meus amores, agora eu só volto, como todo mundo já sabe, eu volto comer agora só, só às 18 horas, aí eu mostro para você. E aqui também eu já fiz aqui, eu estou tomando bastante, ali ó, chá de canela, eu estou tomando muito chá de canela, estou tomando muita água, água, então é isso gente, esse vai ser meu, eita, esse vai ser meu almoço de hoje, tá bom? Bem meus amores, agora já é sete, eita, como eu estou acabada, misericórdia, agora já deu sete horas da noite, sete e meia na verdade, eu tive que sair, né, resolver algumas coisas na rua, aí eu cheguei agora em casa sete horas, sete e meia da noite, já era para eu não ter comida, era para eu não ter comida seis horas, mas consegui ficar até agora às sete e meia sem comer. Aí eu fiz o mingau de aveia, vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Aqui gente, é o mingau de aveia, são, eu fiz no leite integral mesmo, que igual eu falei para vocês, eu não gosto daquele leite desnatado, não consigo tomar. Aqui tem 250 ml de leite integral e três colheres de aveia. Aí eu coloquei um pouquinho de sal, porque não pode adoçar, eu não tenho nada aqui para me adoçar, nenhum açúcar apropriado, né, para me adoçar, então eu coloquei só uma pitadinha de sal para não ficar tão sem graça. Então é isso, meus amores, esse foi, esse, é, eita, fiquei gaga, essa é a minha janta de hoje, tá bom? Agora rumo ao quarto dia. Beijo no coração de cada um de vocês, tchau, tchau.